Existe um ditado popular, muito antigo, que ele funciona aplicado ao efeito borboleta, a teoria do caos, que é... Uma borboleta bate as asas aqui no Brasil. Ela pode causar um tufão no Texas. Não, não é uma fantasia. Na ciência, isso pode ser chamado de o efeito borboleta. A gente já ouviu em algum lugar, em filmes e tal. Mas a gente não sabe como o efeito borboleta pode influenciar na nossa própria vida. Essa é a minha intenção aqui, a gente debateu um pouco sobre isso. E entender o que é realmente o efeito borboleta. O efeito borboleta pode parecer um pouco complicado a princípio, mas ele parte de um princípio muito simples. Ele foi criado por Edward Lawrence, que era um meteorologista. O efeito borboleta está ligado à teoria do caos, que quer dizer que pequenas coisas podem causar grandes mudanças. Voltando ao exemplo, se uma borboleta bate as asas aqui no Brasil, ela pode causar um tufão lá no Texas, lá nos Estados Unidos. Esse simples movimento poderia causar uma cadeia de eventos que levariam a um tornado. Vamos dizer assim. Claro que isso não vai acontecer de verdade, mas serve para explicar que algo muito pequeno pode ter um grande impacto. Tá, mas por que um meteorologista foi responsável por criar essa teoria? A gente sabe que o estudo do clima é algo muito complexo e com muitas variáveis. Mesmo que a gente domine um pouco essas variáveis, basta uma pequena mudança para que os resultados sejam completamente diferentes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no mundo real a gente não consegue prever o futuro, como algumas pessoas imaginam, com 100% de exatidão. Justamente por conta dessas variáveis e justamente por conta do efeito borboleta. Essas pequenas incertezas, essas pequenas variáveis, elas vão sempre existir. E elas podem ir aumentando. Mas como é que isso pode ser aplicado na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional? É uma ideia, parece uma teoria muito interessante, mas a gente tem como aplicar isso? Que para mim é sempre o mais importante. Quando a gente estuda uma tese, quando a gente estuda algo teórico, o interessante é como é que eu posso aplicar isso para mim? Então como é que a gente pode trazer essa metáfora para a nossa vida? Simples. Fazer um curso, por exemplo, pode abrir portas para um futuro que você nunca imaginou. Da mesma forma, pequenas atitudes como ser pontual, ajudar um amigo, ajudar alguém com algum trabalho que a pessoa está precisando, isso pode ter grandes impactos na sua trajetória. São as pequenas coisas feitas de modo consistente ao longo do tempo que criam as condições perfeitas para o que? Para o que você quer, o sucesso. Mas como é que a gente pode exemplificar isso? Existe um filme, um livro, depois foi feito um filme, do escritor Ray Bradbury, A Sound of Thunder, que é um som do trovão. A história é a seguinte, um grupo de caçadores, eles voltam no tempo, uma máquina do tempo, pagam 110 mil dólares para voltar no tempo na época dos dinossauros e fazer um safari ali na época dos dinossauros. Acontece o seguinte, eles não podem nem pisar no chão, eles ficam nove polegadas acima do chão. Eles têm uma sequência certinha para ir lá e matar o dinossauro. Inclusive, esse dinossauro que eles vão caçar, ele é um dinossauro que já vai morrer alguns minutos depois de causas naturais. Uma árvore vai cair em cima dele. Então, o caçador, abatendo ele naquele momento, não vai modificar nada no passado, vamos dizer assim. E eles vão até lá. No entanto, um dos caçadores fica apavorado no momento que vê o dinossauro, que vê o T-Rex, e ele volta para a tal da máquina que tinha o levado até o passado. Nessa volta desesperada, ele acaba saindo do lugar, mas enfim, fica esperando os outros caçadores ali na máquina. Passado um tempo, os caçadores voltam, fazem lá o que eles foram, fazem o safari estipulado pela empresa, e eles voltam ao presente. Quando eles voltam ao presente, surpresa. As pessoas são diferentes, a linguagem é diferente, a tecnologia é diferente, tudo é diferente. Eles reparam, então, que embaixo da bota desse caçador que voltou correndo, havia lama. E embaixo da bota, embaixo misturado à lama, havia uma borboleta esmagada. A ideia do livro é que a morte de uma simples borboleta havia alterado todo o ecossistema, toda a vida, toda a geologia, toda a tecnologia, toda a estrutura molecular do ser humano. Uma simples borboleta. Isso mostra algo muito simples, que eu vim falando desde o início. Tudo que você fizer implicará numa mudança radical, objetiva, no seu futuro. Então, vamos pensar, sim, um pouco no que a gente está fazendo agora. E eu acho que existe um ditado popular, muito antigo, que ele funciona aplicado ao efeito borboleta, da teoria do caos, que é, a que se faz, a que se paga.